Pessoal, a gente fala bastante nos nossos vídeos, nos nossos artigos no blog, sobre portfólio, que você deve transparecer a sua personalidade. Você deve, no seu portfólio, de alguma maneira, mostrar quem você realmente é. Isso é muito importante para quem está visitando, para ajudar a te conhecer melhor, ver o seu perfil e quem você é realmente. Isso é um ponto muito importante quando estamos falando sobre portfólios. Mas de que maneira, exatamente, ou de quais maneiras, você pode transparecer a sua personalidade? Na verdade, de infinitas maneiras. Isso daí vai depender de coisas que você coloca, o que você coloca no seu portfólio, a maneira como você se comunica, enfim. Segundo a sua criatividade, isso é infinito. Mas vamos agora aqui abordar algumas diquinhas de como você pode transparecer a sua personalidade no seu portfólio. Você pode, por exemplo, transparecer a sua personalidade através da escrita, usando as expressões que você usa, as gírias que você usa, a sua maneira de se comunicar. Claro, como é um portfólio profissional, você não vai exagerar, colocar gírias muito exageradas, palavras chulas, coisa do tipo. Mas você tem uma maneira própria de se comunicar e colocando isso no seu portfólio, vai ajudar a mostrar quem você realmente é. Colocar uma foto sua em alta resolução, uma foto grande, uma foto sua grande e em alta resolução, também ajuda bastante. Claro, escolhe aquela foto assim, que você está mais bonitinho, né? Que você não está igual um mendigo, que isso vai ajudar bastante a mostrar quem você é e vai mostrar ali o seu rosto, vai mostrar uma expressão legal que você vai estar naquela foto. Isso vai ajudar bastante também. O próprio design que você usa também pode ajudar a transparecer a sua personalidade, ainda mais se estamos falando de um portfólio de UI, UX, de web design e, enfim, até de programação também, mas esses transparecem mais. Porque como você faz o seu design, a paleta de cores que você coloca, os elementos, enfim, como está organizado aquilo ali, vai mostrar muito sobre você. Principalmente se você fez do zero, não escolheu um template para colocar ali. Não é nada de errado em usar templates para o seu portfólio, mas se você tem a habilidade de criar você mesmo do zero, isso pode ajudar bastante a transparecer a sua personalidade conforme os elementos visuais que você coloca ali. Estas foram somente algumas dicas de como você pode transparecer a sua personalidade no portfólio, que é um ponto muito importante quando um prospecto, um cliente, enfim, alguém do seu público-alvo vai acessar o seu portfólio para conhecer os seus trabalhos e também conhecer você melhor. Lembre-se, no final das contas, é você que será contratado. Os trabalhos que você exibe ali mostram sobre você, a sua personalidade, quem você realmente é. Então dê aí uma ênfase especial a esse ponto e tenha certeza, a qualidade do seu portfólio vai aumentar consideravelmente.